Eu tô com essa cara de bagaceira. Mas é a bagaceira mais bonita também. Oi, Teru! Oi, Teru! Existe namoro evangelístico? Meu namorado falou, e ele é depressivo, que se eu terminar com ele, ele pode piorar. O que devo fazer? Essas são algumas perguntas que vocês fazem para nós e que vamos responder aqui no Zoe Israel Responde. Kachau! Kachau! Primeira pergunta que o pessoal mandou. Pessoal, a gente lê todas as perguntas, viu? Não fica achando que a gente não tá lendo, não. Então são perguntas que vocês mandam aqui no canal, ou seja, por DM lá no nosso Instagram também, o pessoal manda algumas perguntas. Algumas pessoas fazem um textão ali, então precisa ter um pouquinho de paciência, a gente vai responder, né? Então algumas curtas e algumas perguntas também que acabam ocorrendo várias vezes, a gente seleciona para falar aqui com vocês. E a primeira pergunta que a gente selecionou hoje é meu namorado depressivo falou que se eu terminar com ele, ele pode piorar. O que devo fazer? Quando a gente está num relacionamento onde alguém está vivendo uma depressão, alguém está vivendo um momento difícil, precisa sim ter seus cuidados ao terminar aquele relacionamento. Porém, você não deve permanecer num relacionamento por dó. É isso, é. Tá bom? Então assim, por culpa, eu tô falando isso não num casamento, tá gente? Eu tô falando aqui no namoro, que você não é obrigada a ficar com aquela pessoa. Quando você casou, você fez um compromisso de mesmo que a pessoa esteja vivendo uma doença emocional, você vai estar do lado dela. Na saúde e na doença. Isso. Então se o seu namorado ou namorada tem depressão, é muito importante que você procure pessoas que vão ser um apoio pra ele, que vão estar quando você não estiver. É muito importante também que você consiga trazer pra ele esse preparo de que não está dando certo e que não é porque ele é depressivo, mas porque talvez não está mais funcionando e prepará-lo. Agora, também tem um outro lado. Que ele talvez não esteja sendo sincero, né? Ele talvez... Tá usando uma chantagem emocional, né? Isso. Pra acabar te prendendo nessa relação, né? Então faz essas chantagem, né? Ah, eu sou muito depressivo, você... Me matar. É, entendeu? Então toma muito cuidado com isso pra também você não ficar presa, né? Então tenha sensibilidade. Tanto no comunicar, né? Então seja sempre claro na comunicação. Fale o porquê de uma forma leve, né? Eu sei que essas situações de término são difíceis, mas qual seria a melhor forma de fazer isso, né? E outra coisa é que ele procure também, né? Uma ajuda, um especialista, né? Um terapeuta, pra que ele possa também ser acompanhado por conta dessa depressão dele. Lembrando que você não merece um relacionamento assim, mas também ele não merece estar com uma pessoa que não ame ele da mesma forma que ele ame. Que está só por conta de dó. Que está com ele só por dó. Então pense por esses dois lados. A segunda pergunta aqui, achei bem interessante, é... Meu marido come muito, mas além de ele comer o prato dele, ele ainda quer comer o meu. O que eu devo fazer? Não foi você que fez essa pergunta não, né, linda? Não, amor, você nunca pega no meu prato. Isso aqui é o contrário. E isso me irrita muito. O que eu posso fazer? Fazer mais comida, né, gente? Põe mais comida, né? Põe o que você vai comer, e aí põe um pouco a mais que é pra ele. Isso, porque daí você não vai aguentar, ele vai comer o que você... Ele vai comer. Uma das coisas que o homem mais gosta de ouvir é o seguinte, não aguento mais, você pode comer o resto. É uma das coisas que você pode falar pro teu homem que ele vai gostar muito, né? A gente às vezes espera, né? Fala assim, meu, será que ela vai conseguir comer esse lanche inteiro? Esse lanche? Tomara que ela não consiga comer. Ou você fica brava comigo quando eu deixo aqueles pedaços do meu hambúrguer, né? Eu fico brava só porque eu sou assim, mas eu gosto. Você gosta? Também é cultural. Nas famílias asiáticas, italianas, é muito comum a gente dividir os pratos, pegar do outro, dividir na mesa, né? É. Só que tem famílias que não têm esse costume. Então, é uma adaptação também, porque eu nunca me importo de alguém enfiar o garfo no meu e a gente fazer... me dar um pouco, me dar um teco. Eu não tenho nenhum problema. Cresci fazendo isso, mas nem sempre isso é a realidade da sua casa. Então, tem aí boas maneiras e também bom senso, né? É isso aí. Terceira pergunta. A mãe da minha namorada é demais de controladora em nosso namoro. Quando o casar piora... O que você acha? Isso daí é você que vai responder. Porque, ó... Você é o homem, você faz de conta que você estava na obra de uma menina que não soube que minha mãe não é controladora. Nem um pouco. Beijo, doutora Sara. Mas o que você faria? Se vai piorar ou se não vai piorar, eu não sei, né? A tendência é que sim, né? Por quê? Porque vocês vão estar vivendo ali full time, vão estar ali a vida inteira 24 horas por 7 dias da semana. Então, a tendência é que piora por quê? Por conta da intensidade do relacionamento, né? Mas o que você deve fazer, o que a gente sempre aconselha, é que você jamais fale direto com a sua futura sogra, né? Nem a mãe fala, nem a namorada fala com os pais do namorado ou do noivo, né? Do marido. E nem o marido fala com os pais da esposa. É, quando a gente fala fala, é confrontar, tá? É, né? Não nos comunicamos. Não falamos, não. Fale com os seus pais. Não é isso, né? É a questão do confronto. Então, existe um problema. Você tá se sentindo assim por conta ali dos teus sogros e você não deve falar diretamente. Então, fale com o teu namorado, fala com a tua namorada, fala com o teu conge. Na verdade, no namoro, né? Acho que nem deve ter esse tipo de conversa, né? Então, esse tipo de conversa eu digo no seguinte. Tem que respeitar, né? Primeiro, respeita. Agora, se você tá vendo que isso daí vai piorar no seu relacionamento, no casamento, que vocês já estão num passo adiantado, aí é bom que você fale com a sua namorada pra que ela fale com os pais dela, né? No caso, com a mãe dela. Sim, por quê? Porque o amor de mãe, o relacionamento da família, os filhos e os pais é incondicional o amor, né? Mas um estranho, uma pessoa que tá entrando pra família começar a interagir nesses relacionamentos é um pouco delicado. E muito parte do problema é que são eles e não você. Então, quem tem problema aqui na questão do controle aqui não é você que tá sofrendo isso, é a pessoa que tá controlando. e o filho que tá deixando os pais fazerem isso. Então, eles precisam... As pessoas que são controladas por pais precisam se posicionar pra que possam ter um namoro saudável e também um casamento saudável. É, e se você tá num namoro e tá vendo que a situação não vai mudar, né? O meu conselho é pra você repensar o teu relacionamento, né? Porque quando você casa, você vai casar com a família dela. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre os tipos de família. Então, eu te aconselho pra você ver, né? Esse vídeo que a gente colocou aqui no canal pra entender se você quer entrar nessa família ou se você prefere não. A quarta pergunta aqui... Eu tenho um amigo, uma amiga que é sem noção. Que é super inconveniente, né? Super carente e eu morro de dó de falar alguma coisa. Porque qualquer crítica, sei lá, destruiria essa pessoa. O que eu devo fazer? Gente, a história da minha vida... Eu tinha uma amiga muito sem noção. No meu convívio, ela não tinha noção de espaço, de espaço pessoal. Ela não tinha noção de que ela tinha mau hálito. Ela não tinha noção que ela estava cheirando mal. Ela não tinha noção que ela interrompia as pessoas. Ela não tinha noção de um monte de coisa. E a maior queixa dela era que ela não tinha amigas. E que eu era a única pessoa que ela tinha. E que, ó Deus, oi! Vou ser embora da minha vida. Só que era muito difícil ter uma amiga assim. Nessa forma. E uma coisa que eu aprendi é que o amor, né? Ele vence as maiores barreiras. E que quando a gente fala em amor, com cuidado e aos poucos, a gente pode realmente ajudar uma pessoa. Então, para ela, ela não tinha nenhum problema. Mas se eu nunca tivesse falado, ela permaneceria daquele jeito. Então, foram inúmeras conversas delicadas e com muito amor e paciência que fez com que ela começasse a também não só ter bons relacionamentos comigo, um bom relacionamento comigo, mas com outras novas pessoas. Por ela ter aprendido coisas que, às vezes, a mãe tinha falhado em ensiná-la. Quinta pergunta. Quinta pergunta. Meu casamento está indo de pior a pior. Somos evangélicos e nosso pior problema é a área sexual. Não somos felizes nessa área. O que fazer? Primeiro passo, comunicar. Isso. E lembrar que isso é muito comum essa pergunta. Muito. Não, o pessoal manda muito essa pergunta. Muita gente tem uma infelicidade grande na área sexual no casamento. Porém, raramente tem a ver com sexo. É. Só pra gente deixar isso bem claro. Então, vou falar primeiro dessa aqui, talvez. Tem prática. Do prático. A comunicação. Então, comunique. Se você não está feliz, por que você não está infeliz? Porque, sei lá, eu não chego no orgasmo. Por que você não chega no orgasmo? Então, comunique com o seu cônjuge. Ah, porque eu não gosto do que ele faz. Não gosto do que ele faz. Ou ele é muito apressado, ou ela é muito apressada. Tem os dois lados, né? Então, como é que é? Ah, não tem um carinho, né? Não tem uma preparação. Então, tem várias coisas bem práticas que você deve falar. Então, fale aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Passo bem prático, né? Tem gente que morre de medo de falar o que não gosta. Gente, vocês estão num casamento, né? Tem que falar. Tem liberdade pra falar tantas outras coisas nessa área. Por que a gente tem esse bloqueio, né? Essa trava, nessa área que a gente tem que falar mesmo, tem que conversar, né? Já falei aqui em alguns vídeos, falo bastante com outras pessoas também, né? O lance do sexo é esse lance do dar o prazer pro outro, né? Então, quando você está, você pensando que você quer dar o prazer pro outro, você precisa entender como é que o outro recebe o amor, né? E vice-versa. Então, precisa ter esse diálogo aberto, né? E agora pode ter problemas um pouco mais profundos. E lembrando que, muitas vezes, esse plano dessa área da vida do casal é pouco relacionado ao autoconjugal, entendeu? É muito relacionado ao momento pré, que é o quê? A sua história de vida, os seus traumas, se você sofreu algum abuso, se você teve algum vício nessa área, que não era bíblico, que não era saudável, tudo isso, né? Claro que nenhum vício é saudável, só quer dizer vício imoral. E também, adianta você querer que o outro queira aquele momento se vocês não se dão bem, se vocês não se respeitam, se o dia inteiro vocês não estão se tratando bem, e daí vai chegar no momento, ela agar vai querer que seja incrível. É uma construção de muitas coisas. Então, se você já verificou a parte da comunicação, se você verificou a parte da sua alma, que você está sem traumas, não tem um histórico difícil em relação a isso, e ainda tem problemas, eu aqui indico que você procure um aconselhamento cristão para te ajudar a entender, ter um mediador ali, para mediar essa conversa entre você e o seu cônjuge, para que vocês estejam plenos também. Porque isso é, sim, importante. Não é tudo num casamento, mas é muito importante. E que muita gente cristã vive sofrendo, e não porque não tem acesso às verdades que estão na palavra de Deus, mas porque são bloqueadas para ver, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão. Não sabe ler esse livro, né? Não consegue nem ver a beleza disso. Tudo é impuro, tudo é, ai, que esquisito, ai, que desconfortável. Então, acaba que até a conversa sobre isso no celular se torna desconfortável também, esquisito, impuro, e vira então ali um ciclo vicioso. E, vamos lá, outra pergunta aqui, a nossa penúltima pergunta. Por que as mulheres hoje em dia estão tão exigentes e os homens cada vez mais omissos? Ui, gente, vamos pegar aí duas feridas. Os homens falam para mim que elas estão exigentes, e as mulheres falam para mim, né, que os homens estão omissos. Eu acho que tem os dois. Também concordo. Porque eu já vi os dois casos, né? Então, mulheres que, meu, um cara baita de um cara, sabe, trabalhador, cara tipo, sabe, ponta firme, sabe, tem uma conduta legal, né, e ela implica com o tamanho do nariz do cara. É, ou porque ele não é rico. É. Isso eu vejo bastante. Que não é bonito, que não é rico, que não tem posição de influência. É. Então, são escolhas, né? Agora, por outro lado, homens, né, muitas mulheres têm reclamado que vocês são... omissos, não tomam posição, né, não vão ali... Hashtag banana. Né, que tem essa dificuldade, né, e às vezes a gente recebe umas perguntas, né, do pessoal falando assim, ah, mas e se ela falar não? Foi o que eu falei, né, desde o começo ali, no nosso relacionamento, eu falei assim, cara, o topo da Zoe, ela vale a pena, né? Por quê? Porque ela é uma, cara, eu gosto muito dela, tipo, sabe, ela tem todos os atributos ali que eu gostaria de ter numa mulher, então eu só vou cansar dela, só vou desistir a hora que ela falar, porque ela teve outra pessoa, né? Então, até o não dela vale a pena. Então, não fica nisso daí, se ela falar não, falou não, né? Tipo assim, ah, mas como é que eu vou fazer? Ué, lida com o não. Aí a gente entra num outro assunto, né? Que é a fragilidade dos homens hoje, né? Por falta de bons pais, né? Que ensinam, que dão identidade pra ele, né? Deu um não, ótimo, uma frustração pra você. Se frustrou, bola pra frente, aprende com isso e parte pra frente. E mulheres, vocês às vezes, nós, por não ter tido pais saudáveis ou visto relacionamento matrimonial dentro do nosso lar saudável, nós idealizamos, né, através dos filmes, das mídias sociais, de muita coisa, o que um homem tem que ser, né? Então, cuidado, né, ao idealizar coisas que não são importantes num casamento. O que que é importante num homem? O seu bom caráter, né? Um caráter tratado pelo Espírito Santo. Se ele te ama de verdade, independente se você vai estar num dia bom ou ruim, né? Isso é muito importante você ver no homem. Se ele é trabalhador e um homem de verdade que vai lutar pela sua família. Essas coisas são muito mais importantes do que que carro que ele tem, né? Do que quanto que ele ganha, do que se ele é descolado. Uma moça falou pra mim que eu não queria casar com o namorado dela porque ele não era bem vestido. Falei, oxe, isso daqui é mais rápido que você consertar. Dá um banho de loja e acabou. Um banho de quê? Um banho de loja, o pessoal fala, né? É, um banho de loja. Toma um banho de loja, já era. E é muito louco como a gente, às vezes, também cria coisas, né? Na nossa mente. Ou a gente quer homem que tá lá na frente, no púlpito, pregando, né? Como se ele não fosse homem que também erra, que também acorda com bafo, que também tem seus dias difíceis. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio e curar as nossas almas de muitas coisas do nosso passado pra que possamos ter casamentos mais felizes. E a nossa última pergunta que eu achei muito engraçada. Vai essa daí com você. Essa daí foi numa live que eu tava fazendo. Tava fazendo e pintou essa pergunta, né? Eu achei curiosa e resolvi responder aqui nesse vídeo, né? Existe namoro evangelístico? Primeiro que eu não consegui entender muito bem a pergunta, né? Mas o que deu pra entender aqui é que talvez você queira começar a namorar com uma pessoa pra evangelizar essa pessoa. Pra um dia, então, ela se converter. Pra um dia, então, ela se converter, né? Então, o evangelho, o que que é? Quando eu falo pregar o evangelho, pregar as boas novas. Quais são as boas novas? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho, o ingênito, pra que todo aquele que nem crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas o que você tá querendo fazer? Você tá querendo namorar uma pessoa pra evangelizar ela, pra talvez você conseguir evangelizar essa pessoa, né? Pra depois você casar com essa pessoa. Por quê? A Bíblia fala muito sobre o jogo desigual, né? Que a gente fala muito aqui, né? Fala muito no canal que não é algo espiritual. E que todo mundo pergunta. É algo de conduta. Porque quer ouvir o que quer ouvir. Exato. Né? Então, solta essa bomba pra você. Por quê? Toda hora... Mas de verdade, o que que é jogo desigual? Você só quer ouvir pra fazer aquilo que você sabe que não deveria estar fazendo. Porque se você fica procurando respostas, é porque você já sabe a resposta. É. Se ficar procurando a resposta daquilo que Deus já tá te incomodando, então por que tá fazendo? Por que que quer ouvir alguém falar, tudo bem, que ele não é crente, que ele é ateu, tudo bem. Você quer ouvir isso? Deus pode converter o coração dele, eu creio. Porque eu era assim. Deus pode? Com certeza. Já tivemos testemunhos de pessoas assim? Com certeza. Com certeza. Mas a regra, né? É que as pessoas não se convertem e pelo contrário, né? Desconvertem a outra pessoa, né? Acaba desvirtuando ali e as duas acabam não seguindo mais o evangelho, né? Aqui também tinha outro ponto que é sobre espiritualizar demais o relacionamento, né? Ah, então é que eu senti de Deus que eu deveria começar a namorar. Ele é uma estratégia que o Espírito Santo está me dando pra poder, né? Não, gente. Pessoal, vamos lá, né? Vamos ser sábios, né? Então, primeiro evangeliza a pessoa, né? Então, o mais importante é a alma da pessoa. Então, assim que ela se converter, se ela se converter, você toma aí esse passo aí de namoro e torce pra que vocês tenham um bom casamento e que isso seja uma boa história que traga honras e glórias a Deus. É isso aí, galerinha. Gostaram aqui das nossas respostas? Se você tem mais perguntas, escreva aqui debaixo nos comentários. E também continue aqui que toda quinta-feira a gente tem vídeo novo pra vocês. Toda segunda-feira tem live de devocional. Então, é isso. É isso. Beijo. Até mais. Bye.